Olá pessoal, mega bem-vindo a todos. Olha só, esse vídeo aqui é um vídeo rápido para mostrar uma coisa super interessante que nós temos aqui no Reino Unido. Veja comigo aqui, hoje é dia 10 de dezembro de 2020, ok? Agora é quinta-feira, né? 10 de dezembro de 2020, são 9h20 da manhã, ok? Eu vou entrar aqui na UPS para poder agendar, traduzir para português para vocês verem melhor, para vocês poderem ver aqui. Vou processar aqui, vou agendar o envio de um produto FBA para a Amazon, aqui eu vou precisar colocar então o código que eles vão me dar, ok? Vamos lá colocar aqui o código, peraí, me acompanha aqui rapidinho, que vai ficar rapidinho, tá pessoal? Só, para você ver, tem que botar aqui o código para poder agendar o envio, tá? Ok, botei o código de envio, ok? Já tem aqui já o endereço, está tudo certinho, quantos quilos que tem assim como é, são 25 quilos que tem, é o standard, ok? Maravilha, agora aqui que está o pulo do gato, ó, aqui que está o pulo do gato, que é o seguinte, olha só, não sei se vocês estão vendo aqui, Olha quando é que eles vão me buscar, hoje, quando? A partir daqui a 5 minutos, entre 5 minutos e até 4 da tarde, já vem aqui e já leva o meu produto, já leva essa caixa hoje para lá, 25 quilos de produto, ou seja, agora aqui, ó, 9h20 da manhã, no dia de hoje, e a UPS vem aqui hoje ainda para poder buscar o produto, basta que eu venha clicar aqui em próximo, e até fica aqui para você te instruir como é que tem que fazer, tá? Você que precisaria fazer isso, ó, chega aqui, ó, já está. Olha só, já foi, já está tudo resolvido, tá bom, pessoal? Só para vocês verem aqui, já foi criada aqui a ordem, está aqui a ordem já de entrega, já foi feito já o pedido, agora é só esperar eles poderem vir aqui para poder buscar, vão vir entre 9h25, vou ter que sair agora para deixar a caixa prontinha, tá bom? Olha só que legal, pessoal, em um dia, um dia não, no mesmo dia, né, você vê que a UPS já vem aqui buscar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Aqui é agilidade, essa é a comunidade massa da Amazon.